Internacional encara a decisão de semifinais da Champions diante da Zebraça do Lucerse. O time chegou entre os quatro melhores do mundo e agora vai parar por aqui, porque Krakenel promete decidir e levar o time à decisão da Liga dos Campeões. Já começamos esse vídeo olhando na artilharia, Krakenel e o Alonga estão disputando. Tem também o Musiala do PSG, o Alonga está com oito gols, é o Lucerse surpreendendo todo mundo. Já na Série A, a team está terminando o campeonato, faltam três rodadas, mas esse tal de Steven Spend do Empoli, o cara é uma máquina de fazer gols. Já tem 24, a gente está em segundo com 20. No entanto, na artilharia da Copa da Itália, ninguém chegou nem perto de Krakenel. Estamos na decisão e estamos com 11 gols marcados. E vamos que vamos, mano, o Sporting Spark é o estádio dos caras. A gente já vem para buscar vitória, respeitando o adversário, mas sabendo do tamanho, do tamanho que a Inter é no futebol mundial. Vem de boa hora no like, já se inscreve. O cara atravessou a bola ali, mano. Se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2, no 3, no 4, meus outros canais aqui no YouTube. O YouTuber que mais faz vídeos de futebol virtual. Esse se chama Meomar. Meu nome, obrigado, prazer. Tamo junto, obrigado pelo apoio de todo mundo em todos os canais. É a minha vida que eu entrego nesses canais, é o que eu amo fazer. E a gente vai assim até o dia que dá, né, velho? Quando um dia pendurar as chuteiras, pode ter certeza que eu fui para 7 palmos de fundura, porque o pai só para de gravar vídeo o dia que for pro saco. O saco que eu falo é morrer. Deu pra entender, né? E ó, esse aí é o Gogol's Pet, o melhor pet já feito da história também pra PES 2021. Adquira ele agora, é vendido na Hotmart e tem toda a segurança da maior plataforma de vendas de infoprodutos da América Latina. Link na descrição, tem versão de Option File também pra galera dos consoles e muitos outros pets. Olha aí com calma, com certeza vai ter um que vai te chamar atenção e você vai se divertir demais com ele. Primeiro ataque aí do adversário, os caras são os donos da casa e mesmo sabendo do tamanho da Inter, obviamente eles vão atacar, né? Então tem que ficar esperto. Bola lançada pro Krakenel Moscou, a defesa eu tô falando. Vai Kraken, vai Kraken, vai Krakenel. Ah, foi puxado, velho, foi puxado, foi roubado. A gente foi puxado. Na hora do chute, mano, eu esperando ali a saída, o goleiro não saiu porque os zagueiros estavam próximos de mim. Aí eu virei pro lado, ah, mano, muito puxado. Ah, a arbitragem da Europa tá uma vergonha. Tem jogada. Vai, Tio Han. Hum, perdeu. Krakenel disputou. E também não foi nada, segundo o juiz. Pelo menos foi escanteio pra gente. E é o Kraken, mano. Quase meteu um Olímpico contra o Real Madrid. Vai tentar de novo o Krakenel dessa vez. Opa, olha o goleiro. Mais um escanteio. Só vai, só que agora é do outro lado. Vamos meter na baguncinha. Krakenel. Bola levantada, tirou a defesa. E essa sobra? Nossa. Que isso, cara. Já estamos aí na segunda etapa, hein, rapaziada. É naquela pegada pra buscar a vitória. Garoto, o Neu já distribui. Vem passando. Vai, vai. Linha de fundo. Capricha. Meteu. Ah. Bola ia sair. Tive que mandar de qualquer jeito. Sapeca a Neu na cobrança, hein. Vamos experimentar esse goleiro de novo. Vem Krakenel pra cobrança. Nossa, fechadinha direta pro gol. O Lefortin segurou. Aí tem jogo, hein. Tem jogo. Só trazer. Isso. Isso. Vai, Kraken. Olha pra área. Mete o passe. E ele não chegou, cara. Bateu na perna direita, esquerda do zagueiro. Vamos mandar ela na bagunça. Krakenel. Meteu ela ali. Fechadinha. A goleiro sai de soco. Sobra no garoto. Vai pra cima deles. Krakenel fez a jogada. Caprichou de novo. Mas não passa dessa defesa. Os caras se entregam em campo. Aí o Krakenel. Já puxa o bonde. Vamos meter o passe. Foi nada, hein. Foi nada. Realmente agora foi só na bola. Quase 40, hein. Vem buscar o jogo, Kraken. Vai que é tua, Kraken. Chama o Lautaro. É isso. Lautaro, Kraken. Passando. Tô contigo, argentino. Ah, mano. Ô, Lautaro. A gente deu o passe lá pra gente eliminar o Real Madrid. Tu agora me devolve assim. Vai de novo. A gente não acredita. Tem mais jogada. Tô sozinho. Ah, meu filho. Tô sozinho, cara. Vai, Kraken. Vem todo mundo pra grande área. Olha só a cobrança. Tirou a zaga. Sobra com a Inter. Moleque Neo de fora da área. Só esperando o passe. Ah, não tocam. Não tocam. Não tocam essa bola pra gente. Vai acabar o jogo. Dá mais um ataque. Isso. Isso. No corredor. Pra tu, Kraken. Pra tu. Bola quadrada. Ele consegue o cruzamento. Lautaro domina. Aí é desarmado. É, pra quem esperava um jogo fácil, não foi. Zero a zero. Do outro lado, PSG e Milan no Parque dos Príncipes empataram em 2 a 2. E agora temos o jogo que pode ser o do título. Caso a gente vença, a gente vai conquistar o campeonato italiano. Então bora de Kraken e Neo pra essa decisão. Imagens lindas. Imagens sensacionais numa tarde de Domingão. Domingão, todo mundo poderia estar na praia, poderia estar pegando um piscinão. Mas a galera compareceu ao Giuseppe Miasa. Bola rolando. Vale vaga na final. Aliás, não, mano. A gente tá jogando no Napoli e não é a final da Champions. Pera aí que bugou meu cérebro. É a final da Série A. Se a gente vencer, conquistamos o campeonato italiano. Só vem. Só vem. Manda. Lançamento. Lançamento. Krakenel. Na cara do gol. Preparou. Bateu. Guardou. Gol. Da Inter de Milão. Pode ser o do título. Pode ser o... Zul. Krakenel. Só mete e marcha, moleque. Vai bola pra rede. Recebe a frente. Tranquilidade. Sangue gelado. Pra ajeitar o corpo. E tocar na saída do goleirão. A Inter abre o placar. E olha só. O Napoli é o nosso adversário na final da Copa da Itália, hein? Então já é bom acostumar com o time deles. Limão pegou pesado agora, hein? Cartão amarelo pro nosso capitão. Eu, se fosse o juiz, daria vermelho. O cara foi de trava alta ali. Nem tava ralando no chão, não, hein? Falta perigosíssima. Poderia ter quebrado a perna do jogador do Napoli. Vai o Krakenel. Vai, Krakenel. Isso, garoto. Saídinha aí naquele esquema. Bola lançada. É agora. Tem o Lautaro na área. O Kraken chegando. Lautaro Martínez. É gol da Inter. É cada vez mais próximo do título italiano. Vem, vem, vem. Lautaro Martínez. Se isso aí for um gol pra decidir uma Champions, tu imagina. Mano, a torcida ia cair de pau nas costas dele. Os caras, mano, iam sentar a lenha. Não pode perder um gol assim. Vai escapando aí pela ponta. Tá acabando o jogo. A Inter vai ficando com o título. Krakenel abriu o placar. O Lautaro fez o segundo. E tem mais troca de passes. Aí, Kraken. Oi? Nossa. Nossa. Ele não deu falta, velho. Vocês viram? Vocês viram esse lance? Eu achei que tinha quebrado a perna do Krakenel. O juiz sequer deu falta. Tem bola. Tem bola. Distribui. Distribui que o pai tá chegando. Ah, mano. Toca pra mim, velho. Eu quero fazer mais um gol. Fim de papo. Título italiano é nosso. Conquistado aí diante da torcida do Napoli. Krakenel meteu o dele. E é isso, rapaziada. Bicampeões aí pelo campeonato italiano com a Inter. Difícilmente a gente vai continuar pra próxima temporada, né? O time tá realmente já saturado de títulos italianos. E com essa galera comemorando demais, Lautaro Martínez ali. Quem levanta o caneco é o nosso camisa 2, que era pra ter sido expulso. Não foi. E fim de papo, mano. Bicampeões da Itália. E nas imagens, garoto, o Nel também showdozinho da galera, da torcida do time da Inter. Ele também levanta a taça. E como tá bem feito essa taça no patch. Vamos, rapaziada. Vira a página. Esquece o título italiano. Giuseppe Miasa. Agora sim o climão de uma decisão. Vale vaga pra final da Liga dos Campeões. Pra encarar o PSG. Ou Milan. Já pensou uma decisão de Champions? Inter versus Milan. Cara, a gente tem que ganhar. O jogo já começa ali com uma falta que os caras vão meter chuveirinho. O cruzamento ali foi um passe, hein? Foi um passe. Oh, time. Vai brincando. Vai deixando. Pra mim, esses caras viriam aqui pro Giuseppe Miasa só pra ficar na retranca. Mas não estão não, ó. Estão ofensivos ali na seta e estão tentando pressionar a medida da limitação que o elenco deles tem. Mas os caras sobram raça, né? Se falta qualidade no over deles, sobra raça. E aqui o Krakenel já pede o movimento. Vamos brincar agora. Não. Krakenel! Domina essa bola, meu filho! Esqueceu! Desaprendeu a jogar bola? Bola no moleque. Vamos lá meter pra área. Tentou é carregar essa posse de bola. Marcação aperta. Ih! Passou! O cara que... O cara tentou esticar a perna. Parece que doeu. E ele desistiu. Aí, mano. Ah, eu vou te falar, velho. Eu vou te falar, moleque. A Inter tá achando que tá ganho. Que eles fazem gol a hora que quiser. Tá deixando esses... Mano, se a gente for eliminado pra esse time, eu peço demissão da Inter. Eu nem espero o contrato acabar. Eu peço demissão. Não pode, velho. O time tem o elenco que a gente tem. É pra ganhar e ganhar tranquilo. A gente tá sofrendo. Primeiro tempo tá acabando e segue 0x0. Por enquanto, prorrogação, moleque. Prorrogação. Olha só essa bola lançada. O time já tá afobado. O time não tá conseguindo botar a bola no chão e trabalhar as jogadas. Só vai, só vai. Vamos agora trabalhar essa. Trabalha essa, Krakenel. Até o Krakenel tá... Até o Krakenel tá desaprendendo a jogar. Krakenel não quis bater o escanteio não, hein? Pediu pra ir pra grande área. Último lance do primeiro tempo. Bola pra ele. E de bicicleta. A gente vai fazer mais um gol com a camisa da Inter nesse esquema, hein? Vamos lá pro intervalo. Estudar melhor o adversário e o vestiário da Inter. Nosso goleiro metendo sarrafo, né? Metendo a punição nos caras. Falando. Seu bando de bagre. Vamos jogar a parada. Cês tão achando o quê? É pra gente vencer e chegar na decisão da Champions. E o time já vem disparando pro primeiro ataque da segunda etapa. Moleque ensanecido, né? Cruzamento pra quem? Pra quem, mano? Pra ninguém. Bola de graça aí pro adversário. Vamos pressionar. Vamos acreditando. É, tão fazendo eu de João Bobo. Só eu que corro. O outro companheirinho ali do ataque não tá nem aí. Vamos, vamos, time. Trabalha essa jogada contigo, Krakenel. Já ajeita. Marcação, aperta. Ele distribui. É agora. É agora. Caprichar de cabeça. Defendeu no rebote. Bati, Krakenel. Quase, quase chega. A sobra é da Inter. O time acelera, aumenta a voltagem do jogo. Tem cruzamento horroroso no peito do zagueiro. Eu tô avisando isso desde o início da partida. O time tá chamando o adversário. Tá chamando o adversário. Olha a cobrança de falta perigosa. Mate na barreira, volta. Vamos lá, Milan. Inter de Milão, aliás. Milan não, pelo amor de Deus. Vamos, Inter. Vamos, Inter. Vamos, Inter. Bota pra correr, irmão. Pra correr. É agora. Krakenel no talentinho. Tentou o passe e esperei todo mundo passar. Ela volta no garoto. Solta a pedrada de perna direita. O goleiro defende. 73 minutos. Os caras ali pressionando a saída de bola do nosso time, hein. Dando uma aula de vontade na marcação. Os caras marcam aqui na defesa, marcam no ataque. Eles não se acovardam. Quase 40 minutos. O drama do 0x0. Por enquanto, disputa de prorrogação. Último jogo nas quartas contra o Real foi assim, né. Krakenel deu assistência no minuto final. E agora? Quem sabe agora de novo. Parte pra cima, Kraken. Vamos pra cima dele. Capricha, garoto. Trouxe ela. Meteu na área. Vai, 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 vai. Empurra pra rede. Não. Não recua pro goleiro. Acaba o tempo normal. A gente vai pra prorrogação semifinais. Seis finalizações contra três. Os caras não se acovardaram. Eles atacaram. Eles tentaram também. E agora, mano, agora mais do que nunca, a Inter depende de Krakenel. A gente vai ter que fazer valer essa qualidade, hein. Vamos concentrar. Já errei um passe ali na saída. Mas a gente tem que fazer o nosso futebol. Tem que provar pro mundo que somos, sim, um grande jogador. E que a gente vai disputar esse The Best aí do ano que vem. Aí tem bola sobrando. Lautaro. Escorou no Kraken. Chamou. Deu o tapa de ladinho daquele jeitinho. Já passou. Krakenel. Agora. 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 Explode no travessão. Volta com a Inter. Pelo amor de Deus. Krakenel pede cruzamento. Vem de cabeça. Salva o goleiro. Não acredito. Eu não acredito, mano. Bola no travessão. Goleiro pegando a queima-roupa. A Inter acelera. Aumenta mais a voltagem do jogo. Krakenel quase decide. E tem mais um lance. Mais uma pra Tukraque. Linha de fundo. Corre rente. Espera a marcação. Ah. Faltou o gás. Faltou o gás. Adiantamos ali demais. O cara já tá puxando o fôlego. Opa. Perderam ali. Krakenel pro Lautaro. Jordi defende. Termina o primeiro tempo. Bola no travessão. Goleiro pegando uma cabeçada. Queima-roupa. Tá danado. Eles tão pressionando, hein. Eles tão pressionando. Terminando aí o primeiro tempo. O segundo tempo, aliás, da prorrogação. Vai, mano. Vai, time. Vai dar bote, não. Krakenel teve que chegar aqui pra tomar essa posse de bola. E vamos tentar emendar o contra-ataque. Olha só. Pode dar bom, hein. Pode dar bom. Krakenel dispara. Krakenel recebe. Tá no gás. Não tá com muito fôlego pra correr, mas ele gasta toda a sua energia nessa bola. Capricha, Krakenel. Fintou. Olhou. Bateu. Spalma o goleiro do Lucer. Tá tirando, irmão. Como esse goleiro pegou essa bola? Como esse goleiro pegou essa bola? Krakenel fez tudo. Foi lá desarmar. Chegou pra finalizar. E o goleiro salva. Olha a canetaça do Kraken. Meteu bola na área. Não chega. Vai acabar o jogo. Ufa. Sobrou. 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 Perdeu. Mano do céu. Não acredito, cara. Rapaziada, que isso? A gente fez tudo no segundo tempo. A gente foi lá, desarmou a jogada. Pegou a bola, trouxe ela, tabelou, chegou na cara do gol. Limpamos o zagueiro, batemos no cantinho. Mas isso não é gol perdido. Isso é méritos do goleiro. O que esse goleiro trabalhou aqui não está escrito. Vamos lá então para a disputa de pênaltis e é isso. Krakenel será o segundo na cobrança. O Lautaro começa. Só, rapaziada. Só mandem energias aí, hein? Energias positivas para a gente chegar na decisão. Lautaro Martínez. Esse goleiro aí já, mano, independente se ele não pegar nenhum pênalti. O cara já entrou para a história. O que ele defendeu ali nas chances. Véi, principalmente na prorrogação. Capricha, Lautaro. Vai, Lautaro. Vai, Lautaro. Uh, Jordi. O cara já pegou tudo no tempo normal, na prorrogação. E pega também nos pênaltis. Vamos lá, cabsudo. Tu vai perder. Vai perder, mano. É o campo. É o melhor batedor deles. 87. E aí. O cara cobrou lá na gaveta, mano. Krakenel agora, rapaziada. Experiência do adulto Nel. Vamos respirar, hein? Não é possível que esse goleiro também vai pegar no pênalti. Já pegou tudo ali que dava para pegar do Krakenel. Vamos encher o pé. Vem bomba, hein? Vem bomba. Krakenel. O nosso está lá, cara. O nosso está lá. Agora dependemos do nosso goleiro, hein? Se pegar, a gente empata. Vai, meu goleiro. Vai, meu goleiro. Ai, caraca, velho. Raspou o dedinho na bola. Aí o Jonas Martins. Ele. Absurdo, velho. Absurdo esse goleiro. Absurdo. Tem que perder, hein? Tem que perder. Se fizer, vai complicar. Na trave. Cara, quase bateu na bunda do nosso goleiro e entra para o gol. Vamos lá, vamos lá, Inter. Por enquanto, só o Krakenel marcou. É o Klaasen na batida. Ah, não tem como. A gente não vai para a final nunca, velho. Nunca. Só o Krakenel marca. Só, moleque. Se fizer, já era. Se fizer, acabou. Tem que pegar os dois próximos e marcar o último. Tá difícil missão. Já era. Brincadeira, mano. Brincadeira. Será que a gente vai ter na Champions o fantasma que tivemos na Libertadores? Chegando em final e não conseguindo o título. Aqui a gente para nas semifinais. Krakenel jogou demais, mano. A gente jogou demais. Principalmente na prorrogação. As jogadas que a gente fez. Aquele momento que a gente desarmou. Lá na defesa. Trouxe a bola. Mesmo cansado. Foi tabelando. Partiu para a jogada individual. Limpou a defesa. Bateu no cantinho. O goleiro pegou. Aí eu falei, mano. Não tem condição. A bola no travessão. A cabeçada. A cabeçada, velho. Ah, mano. Que esse goleiro, se eu estivesse na Master League, eu contratava ele agora. Mas é isso, né, mano. Não tem mais o que fazer. A gente está dando bye-bye aí para a Champions League. Olhando os melhores momentos. Só analisando. Vamos ver se vai aparecer o momento do Krakenel. Aí tem a falta dos caras. Ah, o Krakenel não... Olha só. Essa aí no tempo normal. Agora se liga nessa próxima. Não vou mostrar. Vamos. Ah, a bola no travessão do Krakenel. Seguiu o lance. Bateu no travessão. Ele correu para a área. Cabeceou. Goleiro ali, velho. Olha o goleiro danado. E mais. Vamos ver se vai ter o último lance. Aí. Que a gente desarmou lá na defesa. Partiu para a jogada individual. Limpamos direitinho. Batemos no cantinho. O goleiro pegou, mano. Absurdo. Próximo episódio tem mais. E provavelmente, né. A gente vai vazar da Inter. Para ir, quem sabe, para o Barcelona. Ou para outro time. Só o futuro dirá. Estamos juntos sempre, rapaziada. E até a próxima. Esse é o Google's Pet. Melhor pet já feito na história. Para a PES 2021. Atualiza tudo. E dá essa emoção. Que a gente... Ah, pelo menos o Milan não passou, né. Pelo menos o Milan foi eliminado. Ah, antes de acabar. Pera aí, mano. Antes de acabar. Eu tenho que falar aquela velha frase. Que me acompanha no canal. E nos outros canais. Aqui. Aqui não tem reset. Pera aí, gente. Pera aí, gente. Pera aí, gente. Pera aí, gente.